Quando a gente tava fazendo a sexo, o 5 fazia. Coisição do Henrique que entrou em uma bunda depois, né? A gente é gays, a gente fala, vamos sentar. Aí nessa a gente fez 4, deu no que deu. A gente tá começando a sentir agora, né? Mas ao mesmo tempo, uma opção. Foi uma coisa que a gente decidiu e falou. Tem pessoas que talvez não vão conseguir.